Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e olha aí que beleza olha que eu dei reload no jogo olha só como é que tava isso aqui sei lá que diabo que aconteceu aqui que subiu a água aqui mas vamos lá vamos limpar isso aqui certo e lembrar todos que o sistema de membros está ativo no canal membros prata ou superior possui acesso antecipado aos vídeos antecipado não é acesso exclusivo e eu pera aí antes de continuar abraçando aqui os ovos aqui com todo respeito deixa eu desligar aqui algumas coisas pera aí só para manter só só para eu ter energia o suficiente deixa eu até desligar as bombas aqui para gerar o vapor aqui ó ainda tá em 46 graus essa água vai demorar muito então tem que esperar primeiro gerar o vapor para gente ter o ciclo aqui e esse vapor começar a encostar aqui ó e aí fica legal quando ele começar a encostar aqui aí a gente começa a ter um resultado legal aqui nesse sistema tava pensando aqui esse absalita que ele pode me dar problema aqui ou não é que aqui ele vai manter o vapor quente né se eu deixar ele encostar daqui o meu medo é ele encostar no petróleo aqui embaixo e me zicar mas vamos lá eu limpo aqui dessa forma só até aqui né daqui para lá não precisa secar na verdade nem esse aqui ó ó porque aí eu faço um arloque aqui ó certo aí aqui eu trago uma garrafa para cá o over para cá e trago outra garrafa de petróleo over para cá é certo vou mudar uma prioridade mais alta aqui eu tenho que fazer esse arloque de volta inclusive eu não perdi aqui não né não tá no vácuo ainda o joão de trás de novo olha aí só esse malandro só que tá com trás de novo e rapaz deixa eu esvaziar isso aqui e esvaziar isso aqui nessa forma certo e aí tem que deixar esse cara aqui é transformar essa água em vapor para a gente dar esse start deixa eu ver se eu recuperei meu arloque aqui parece que sim parece que sim mas só para garantir eu vou colocar uma porta aqui vou até por subir 10 aqui na construção da caramba de novo eles a não foi que eu soltei a garrafa ali né E aí o que aconteceu aqui tudo bem aí pronto o arloquezinho feito aqui sem querer porra tá deixa eu desligar também aqui por enquanto esse cara aqui eu só quero só manter a energia para eu ter os dois ligados aqui ó eu quero esses dois caras ligados só até eu ter vapor já tá em 65 graus já como é que tá a temperatura aqui certo eita tá 3 graus já que vai acabar esfriando demais já tá vamos trocar esses canos aqui ó deixa eu fazer uma troca de canos aqui para começar o resfriamento desse oxigênio até que aqui enfim outros acho que eu vou pôr de alumínio mesmo esses canos essa área aqui pelo menos ó até aqui tá bom é o suficiente eu acho o restante não vai passar para lá né obrigado tá bom aqui tá bom aí ó e aí a gente já começou a troca verdadeira aqui essa última célula não funciona né acho que tem uma bolinha de gás é uma bolha aqui deixa eu tentar deletar ela fazer um bloco normal aqui liberou o acesso para o picante e tá faltando água poluída ainda a droga tem que mudar esse esquema aqui isso aqui pluga aqui e aqui eu despluga aqui e pronto aí agora a água vai entrando de volta ali no sistema tá passando aqui a 2 graus ó e aí quando chega aqui ela rapidamente perde temperatura lá ó e aí já já vai começar a esfriar esse oxigênio que já chegou em 52 graus pior que vai aquecer aqui de volta né mas tudo bem certo então vamos lá vamos dar continuidade então eu preciso agora aproveitar o bônus que eu vou botar aqui dessas desses caras aqui né aproveitar que eles estão fornecendo 850 watts não pode jogar isso fora e vamos fazer uns blocos adiabáticos aqui em volta deles eu podia na verdade era atualizar eles né na verdade eu estou fechando para atualizar eles colocar aqui quatro de altura três aqui desce dois aqui colocar uma estação de energia cadela estaçãozinha de energia tá acho que acabou oxigênio no traje por isso que eu não tenho aí voltou pode ser de chumbo não tem problema uma porta aqui certo e outra porta aqui mas aí é vou ter que trocar aqui peraí deixa eu só colocar esse cara aqui ó dessa forma cima e esse carro aqui esse carro aqui e aí eu consigo tirar esse cabo e fechar essa porta e colocar isso aqui para ser atualizado né e aí eu coloco a ordem desses geradores aqui ó 9876 e esse aqui sim então aquele vai ser sempre o primeiro a ser atualizado que é o da parte mais quente né eu vou tirar essa porta aqui depois tá ela na verdade vou manter ela aberta depois eu só quero ela aqui abrir aqui por enquanto para não acontecer um acidente aí na hora que sair o primeiro vapor daqui que inclusive a água já tá 79 graus a sala já tá quase fechada deixa eu abrir aqui certo para não perder essa parte de trás aqui talvez depois eu faço alguma alguma outra sala de energia aqui atrás depois não é uma ideia não hidrogênio 18 kg beleza os dois refriador a quatro estão funcionando sem parar e ainda tá faltando água aqui peraí peraí eu vou encaixar de volta aqui eu tenho que só cortar esse cano aqui ó que ele tá sendo direcionado para cá ó eu corto o cano aqui essa água volta de novo no sistema aqui assim aí né porque tem uma bolha aqui de tá faltando gás aí agora eu posso tirar esse cabo e fazer a porta ali beleza eu acho que dá para ligar as bombas de gás de novo 134 mil calorias eita soltar o petróleo aqui de novo nem tinha visto e seca aqui beleza aí aqui ó vamos lá temos rios não temos um problema que que acontece aqui é começou a nascer ver essas tranqueira aqui né só que aqui dentro aqui tem o e o dosouro né o dosouro tá aqui e essas criaturas aqui o maior problema que eu vou ter aqui isso é uma larva pura a não é uma larvinha é que a mucura ela come carne então se esses bichos começar a morrer aqui e isso aqui é uma mucura é uma um pip selvagem né é então eu vou ter que fazer um assassinato em massa aqui dessas dessas mucuras aqui todas de uma vez então a melhor forma seria afogando elas de uma vez é os bichos já estão produzindo petróleo nessa área aqui mas não vai ter muito problema não para mim atualmente é que eu não tenho onde pôr tanta comida assim para matar esses bichos uma vez mas eu vou fazer o seguinte eu acho que eu vou criar uma salinha aqui ó para pôr pelo menos umas duas geladeiras acho que é um para baixo não acho aqui mais ou menos ó vamos ver se vai dar certo isso aqui ó eu fecharia isso aqui com blocos adiabáticos aí teria aqui dois de altura geladeira ficar duas geladeiras aqui e aí fecharia aqui ó assim ó dessa forma aí eu tiro esses dois blocos certo é eu vou perder acesso à parte de trás mas aí não tem problema eu quebro aqui e faço uma escada aqui ó pronto aí não perde acesso à parte de trás que mais que eu posso pesquisar aqui que eu ainda não pesquisei ah eu vou ter vapor eu posso pesquisar sauna peraí acho que eu já tenho ela não né peraí sauna já tenho ela beleza é eu faço um combo da sauna com a banheira hum verdade aqui ó dá para pôr esse combinho bonito aqui ó eu tenho madeira né eu espero que eu tenha se não tiver o planto ali rapidão mas eu acho que eu tenho o suficiente para fazer pelo menos uma sauna ah tem bastante tem 16k fazer aqui assim ó não vai energia tá na sauna colocar ela mais ou menos aqui depois eu tiro esse dispensar opa o vapor aí bem na hora uma duas três saunas ela libera acho que oitenta quilos não é isso usa vinte e cinco libera vinte e cinco é quanto que precisa para banheira acho que é cem quilos né banheira mora aí mais cinco é cem quilos então são quatro saunas para uma banheira certo ó já tá funcionando aqui ó é isso que eu quero aqui é acima de 200 abre né acima eu vou colocar 250 e aí toda vez que a temperatura aqui tiver acima de 250 a fecha e né para inverter o sinal e não é abaixo né burro abaixo dos anos 50 e atualmente tá ué ah não tá certo que fica desligado é eu sempre esqueço que é invertido esse sinal aqui é e vai eletricidade sim pô aí 60 watts é pouquinho dá até para usar esse mesmo fio aqui ó aproveitar já esse vaporzão aí pô então aqui vamos colocar duas bombas de aço pode ser aqui ó duas bombas de aço já liga direto no sistema certo e para quem não sabe como manter né as a a sauna funciona deixa eu tirar esse cara daqui que eu vou pôr uma porta que isso aqui vai virar uma sala de recriação vai ficar bem legal que aí eu completo aqui com a banheira mano aí agora a moral vai ficar boa eu vou ter que fazer a banheira de aço dá para inverter não não dá e aí vai sair dessa banheira aqui canos adiabate desses caras aqui canos adiabáticos ou poderia fazer um buffer né tira aqui fazer um bufferzinho aqui coisa linda assim liga aqui certo e aí a banheira vem para cá duplicando o trabalhador viu e aí a saída disso vem para cá tá certo e essa água volta para cá perfeito né só vejo vantagens aqui tá e aí a gente finaliza isso aqui fazendo uma decoração olha tem bloco de vidro que é do decor reimagined né falar nisso esse mod ele tem um detalhezinho tá esse decor reimagined que é os duplicantes eles tomam menos cinco cadê aqui ó e aí tá tomando menos três atualmente de de moral por causa da decoração ruim tá mas é chega menos cinco esse debuff aí é por causa do mod e aqui agora nós fechamos aqui e aqui bloquinho aqui eu tô aqui só para fechar a sala e aí eu fiz de ah fiz a banheira de minério de cobre certo vamos botar os canos aqui ó e aí como é que funciona isso aqui a gente precisa do vapor que o vapor chegue na sauna tá é não importa a temperatura do vapor a água sempre vai sair a 80 graus certo então o que que a gente vai fazer aqui a gente vai criar um loop com alguns tubos radiadores aqui dentro nem precisa ser de de aço aqui dentro não tá porque a troca de temperatura vai ser muito boa mas isso aqui é só para manter é funcionando bom então como é que eu vou fazer mano tá fazer com duas bombas acho que dá né que aí eu mantenho o vapor girando eu acho que eu tenho que botar a ponte é eu tenho que colocar a ponte aqui ó dessa forma eita coloquei errado e colocar a ponte assim e aí aqui dentro aqui eu uso os tubos radiadores pode ser de alumínio mesmo não tem problema aqui a condutividade não importa muito que as duas bombas vão bobear para cá e a prioridade vai ser do tubo aqui ó deixa eu até fazer e se eu fizer assim é melhor que depois eu preciso voltar com esse tubo para cá né um giro só acho que é o suficiente aqui aqui ó e aí eu tenho que fazer com que esses tubos agora adiabáticos né passem e por aqui entregue para todos e depois retorne para me atacar com uma ponte né acho que eu não posso lugar aqui direto é tem que ter uma ponte aqui em algum local e ela pode ser aqui a ponte ó e ela pode ser aqui assim ó para dar continuidade e aqui eu vou só cancelar o bloco aqui certo fechou já aqui a sala aí ó salinha de recriação de mais água aqui dentro tá esse cara tá quebrando aqui tá faltando água aqui dentro vou trazer mais água para cá já já deixou só finalizar aqui a banheira banheirinha de aço aqui e aí ó certo ou faltou fechar a sala aqui ó e aqui vamos colocar com chumbo né sub-9 aqui e aí 9 8 7 6 e essa aqui por último então vai atualizar sempre da esquerda para direita lá funciona dessa forma tá enchendo de vapor certo encheu vai encher a próxima quando tiver cheio ele vem para cá e aí as bombas vão parar e é 25 kg que vai em cada um bom e aí o vapor vai ficar girando aqui lá as bombas param o vapor continua girando vai tá sempre quente nunca vai resfriar o vapor aqui que esse é um problema da sauna né que a maioria das pessoas tem e agora tá resolvido aqui ó tá atualizando já ali o gerador tá invertido isso aqui mesmo marcelo você é burro mesmo mano é acima pô a porta tem que tá fechada quando fica abaixo aí agora a turbina tá produzindo agora sim 1250 aqui 1275 e aí vai atualizar esse aqui agora e depois esse depois agora o vapor esquentou o vapor tava com tava baixo a temperatura do vapor e aqui como é que tá o oxigênio perfeito tá baixando já ou já tava cinquenta graus aqui ó já tá 33 certo comida começou a baixar e aí vamos terminar aqui eu tava deixando até entrar um um oxigênio aqui mesmo só que eu já vou até fazer o airlock aqui para deixar eu preciso de mais de oxicarbona aqui dentro tem pouco tem pouco deixa entrar mais um pouco de oxicarbona eu tenho nada engarrafado pode engarrafar um pouco né eu acho que tá tão ruim de engarrafar de oxicarbona aqui eu preciso fazer essa cozinha aí mano deixa eu até diminuir um pouco a velocidade aqui deixa eu pensar já tem de oxicarbona aqui como é que eu manteria essa comida aqui por longos períodos eu acho que eu vou ter que ir para o termorregulador quem diria olha aí essa é a base dos quem diria hein é porque usando esse cara aqui eu consigo resfriar tranquilamente essa área aqui não aquece muito e não vai gastar tanta energia atualmente depois quando eu trocar aqui para cozinha grande aí beleza mas atualmente ele quebraria meu galho para fazer uma grande produção de comida e não estragar porque quando eu fizer esse churrasco aqui eu não vou conseguir comer todo esse churrasco e eu tô querendo tirar daqui todos esses todos esses dos ouros aqui tem oxigênio suficiente aqui nessa área tem né e tá quanta pressão aqui tá bom a pressão tá boa faltou ligar isso aqui ou 240 nominal 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 ou seja tá pronto para o uso né ela o vapor fica girando as bombas ficam paradas as bombas só vão puxar vapor de novo quando a um vai quebrar esse cara aqui mano e eu acho que eu não tenho material para consertar ele aqui e um vai ser consertado caramba agora eu tô com dúvida do que fazer viu eu preciso realmente fazer as geladeiras aqui mas ao mesmo tempo eu preciso começar minha produção de aço então vamos fazer o seguinte os duplicantes é a malandragem agora sim pô e aí essa água e sai daqui ó tá vendo 80 graus já vem para cá para para banheira certo entregou a barrela aqui já era mano falar o gabriel tá até vindo trazer ó e aí é mais cinco de moral da banheira lembrando que são cinco duplicantes que cabe na banheira né e durante o uso dela gasta 240 watts talvez o fio aqui tenha problemas ó quebrou um sabia vamos lá deixa eu jogar mais água aqui dentro preciso aumentar essa pressão ou fazer logo bom pelo menos ficou um ligado ainda é eu vou deixar juntar um pouco mais de oxi carbono aqui que eu tô achando que tem na verdade não tem mais tão pouco assim não quer saber eu vou fazer o arloque já aqui logo e aí eu deleto esse oxigênio e porque de oxi carbono acho que já tem o suficiente para resfriar pelo menos e vamos trazer para cá o petróleo bruto vou ver ele é cliquei no lugar errado e mover esse petróleo bruto para cá a comida tá baixando em subir 10 a temperatura do oxigênio já baixou para 35 só que esquentou aqui né tá vendo toda aquela lá ó tava a luz aqui agora pouco como é que já tá agora porque tirou a temperatura do oxigênio né e e trouxe para cá o pior que agora lascou porque um dos resfriador quebrou e eu acho que eu não tenho amálgama para consertar ele aqui na base pelo menos boa de ouro continua aí e vamos trabalhar trazer para cá então petróleo e começar a minha produção de aço eu vou tentar pôr subir 10 para consertar esse cara aqui porque ele é importante e vamos dar uma trabalhada aqui no refinar refinaria de metais tem exatamente 800 de cerâmica que é o que eu preciso para fazer isso aqui ó liga aqui aí esse cara aqui pode ser tubos fazer assim ó assim certo e eu preciso trazer petróleo aqui tá pronto tá aqui é só isso eu só preciso agora trazer petróleo para cá e talvez melhorar a dispersão aqui dos gases né não tá ó tá vendo não tá não tá errado isso aqui ó não tá bom tá duzentos e noventa graus aqui acho que eu vou até baixar isso aqui para duzentos novo tá saindo até quente demais aqui bom aqui eu já posso fechar né eu tô esquentando à toa aqui o lado de fora essa porta aqui já pode manter aberta já e vamos acelerar o jogo de volta não não acontece nada e vamos ver se eles entregam aqui o entregou não não entregou o suficiente ficou quente demais tem que esperar baixar a a temperatura né aí consertou o outro beleza e vamos lá essa área aqui vai abaixar com o tempo a temperatura por enquanto ainda não vai baixar não agora tá no vácuo aqui não tem mais condutividade e temperatura para fora e eu queria trazer essa água aqui e para cá para dentro como é que eu vou fazer isso e se aqui em cima tá calor desse jeito tem como só se eu fizesse aqui um zeste por isso aqui ó é o cabo tá bem no lugar aqui onde eu faria o esqueminha não vai rolar e se eu jogar água por cima também não vai dar certo que vai cair aqui na droga eu teria que jogar essa água lá para baixo para depois bombear ela também não é uma boa ideia tem água aqui ó e essa água entra aqui ó aqui dessa forma ó pode tirar sub 10 aqui que ele demora para quebrar é só para aumentar a pressão aqui dentro tá vendo eu preciso conduzir melhor as temperaturas tá pouco então essa primeira aqui ó placa de condução eu vou colocar com diamante e aí as outras eu faço de minério de cobre que eu tenho bastante pronto até o final aí para conduzir a temperatura melhorar igualar isso aqui 28 mil calorias é agora eu fiquei preocupado não porque eu não tenha comida eu tenho vamos esvaziar isso aqui logo e se eu matar esses bichos aqui na mão é as bocuras vão comer então o que que eu vou fazer fechar aqui já pode ser bloco normal fecha o chão aqui aqui deixa eu desconstruir esse cara pronto limpou aqui deixa eu secar esse chão 31 mil calorias tá tudo bem tem churrasco vai ter churrasco fecha aqui deixa eu liberar o acesso dos duplicantes aqui por cima a cutia ela vai se salvar sozinho não preciso me preocupar acho que esses bichos vão soltar o petróleo aqui pra mim beleza agora aqui eu é coloco coletar somente pra não ficar usando à toa né e aqui foi só de óxido de carbono então vamos empurrar esse oxigênio deletar ele mas se colocar assim é mais fácil né acho que eles conseguem construir tudo aqui e aí aqui o que que eu faço vou trazer uma garrafona de petróleo bruto que se espalhe por tudo lá não tem uma com mais quantidade ó 3 quilos aqui ó 7 quilos mover ela pra cá em cima aqui ó mechanics pode mover pra cá será que eles vão alcançar esses dois vão alcançar constrói aqui mano e agora eu esvazio essa garrafa de petróleo bruto aqui pronto e aí com essa esvaziada isso aqui é água ah 36 quilos de água perfeito obrigado jogo só esvaziar aqui ó já tava no lugar que eu precisava e aí eu consigo matar tudo isso de uma vez infelizmente vai ir junto aí os dos ouros não tem jeito olha aí ah beleza hein essa daqui ninguém previu né que isso aqui ia acontecer tão rápido já já vai morrer tudo uma vez e aí nenhuma mucura vai comer carne porque se eu mato um aqui meu amigo não dura um segundo a carne no chão a mucura já vai arrebentar vai mano morre logo que eu preciso finalizar o episódio preciso finalizar o episódio com essa carne aê a outra fogana ali e aí elas vão nascer mortas já tá já vão nascer mortas já certo eu preciso depois fazer o sistema de retirada automática de ovos daqui mas vai gastar bastante material tá mas eu acho que eu já consigo já colocar o Diogo pra fazer pra fazer essa brincadeira aí pra nós mas por enquanto tá tranquilo o mais importante era a carne deixa eu colocar esse bloco aqui e aí eu faço as duas geladeiras e no próximo episódio opa escaldando não ah Gabriel o que você foi fazer aí mano não era pra entrar aqui não Zé é aqui em cima que tá liberado né é pode bloquear o acesso pra lá depois a gente vê isso cadê ele foi embora foi pronto 168 mil calorias mas é porque boa parte já tá aqui na churrasqueira né já tem boa parte aqui da entrega feita ó sacarose cadê não tem carne aí sobrando carne e carne carne 2kg 2kg vários churrascos no chão tá saindo oxigênio poluído aqui do que terra poluída estragou alguma coisa no chão aqui viu de comida 1709 não 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 tem como ser tudo isso de comida não impossível é outra coisa essa terra poluída não isso é muito muita coisa nem nem produzir isso tudo de comida deixa eu tirar esses blocos daqui e aqui dentro vão ficar as novas geladeiras elas vão ficar ligadas na energia provavelmente porque quando elas entram em estado de de espera né quando a comida tá fria o suficiente elas entram em modo de de economia de energia e aí fica poupando energia e gasta só 20 watts quanto ficou aqui dentro tá bom 300 gramas acredito que seja o suficiente e aí no próximo episódio nós vamos trabalhar aqui com a parte de resfriamento dessa comida que eu quero manter a comida daqui pra frente congeladíssima e tirar essas carnes daqui né e já perdeu 7% já a carne vamos gente constrói rápido aí aí esse aqui sai fora pode desmontar certo e vamos trazer rapidamente pra cá sub 10 todas as comidas pode trazer a gente tem que garantir aí que a comida esteja pelo menos na atmosfera estéreo aqui atualmente eles vão encharcar o pé toda hora? vão tá mas é um mal necessário no momento ó deu 2 geladeiras mesmo ainda bem que eu fiz 2 acho que isso foi o suficiente né 192 mil calorias ok pode voltar aqui pra 9 não tem problema que aqui é só entrega e a partir de agora tudo que nascer aqui já vira carne e eu preciso fazer só a entrega automática dessa carne aqui agora acho que é isso né muito bom próximo episódio respiraremos a comida e eu continuo aqui com a parte aqui do entrou água já o suficiente aqui quanto tá aqui atualmente? 41 quilos de vapor não dá pra passar um pouco mais ó esse aqui já parou de quebrar porque a pressão já ficou boa o suficiente certo? e aqui deu ruim né a banheira aqui ela tá a água tá 45 graus mas ainda é muito ela vai resfriando a água aos poucos mas assim que resfriar eles usam né o bônus de moral é bom vai bastante duplicante finalizar o episódio por aqui já tão trocando aqui deixa eu mudar pra 9 essa aqui ó o diamante que eu quero que construa logo e colocar quem tá machucado na maca é só o Gabriel a gente se vê no próximo episódio comida entre aspas garantida né vai começar a resfriar aqui ela tá em atmosfera estéreo já a gente se vê no próximo episódio tá perdendo só 3 por ciclo valeu falou ooo o o o o o o o e o o o o o o o o what's in the end again and again